Boa tarde, com a autorização da excelentíssima Presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, doutora Ana Jorge, encarrega-me o Presidente da Comissão Administrativa de declarar aberta a cerimónica de comemoração do 177º aniversário da Delegação de Setúbal da Cruz Vermelha Portuguesa. Vai usar da palavra o Presidente da Comissão Administrativa da Cruz Vermelha Portuguesa da Delegação de Setúbal, Comandante Paulo Campos Reis. Boa noite, com a senhora Presidente Nacional da Cruz Vermelha Portuguesa, com a senhora Presidente da Câmara Municipal de Setúbal, com a senhora Presidente do Instituto Politécnico de Setúbal, com a senhora Presidente do Centro Tribunal de Setúbal da Segurança Social, com a senhora Presidente do Centro Tribunal de Setúbal, com a senhora Presidente do Centro Tribunal de Setúbal, Excelentíssimos senhores representantes e comandantes das Forças de Segurança Presentes, Excelentíssimo capitão do Porto de Setúbal e comandante da Comissão Marítima, Excelentíssimo comandante, comandante de Estrital de Operações de Corpo, Excelentíssimo senhor coordenador do Serviço Municipal de Educação Civil de Setúbal, Excelentíssimo comandante, bombeios chapadores de Setúbal, Excelentíssimo senhor polícia-presidente e sérgio bombeios voluntários de Setúbal, Excelentíssimo senhor coordenador nacional de emergência da Contemunha, Excelentíssimo delegado regional da Contemunha do Distrito de Setúbal, Excelentíssimo presidente da Legação da Contemunha da Força do Tejo, Excelentíssimo vice-provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Excelentíssimo diretor da ACM de Setúbal, Excelentíssimo presidente da Associação de Socorro de Setúbal, Excelentíssimo representantes do decílio empresarial e comercial da região, Excelentíssimo vice-presidente da Comissão Social da região, Excelentíssimo diretor da comércia funenda e professora graça-história da Escola do Mano Matiz, Excelentíssimo senhor coronel Ivano e Moutrina, Excelentíssimo doutores da D. Machado, Excelentíssimo senhor socorrista graduado de baixo da Silva, Caros colaboradores e voluntários da Regulação de Setúbal na Cozuebeira Portuguesa, Caros socios da Regulação de Setúbal da Portuguesa, vestidos convidados, e listos senhores agradáveis de Setúbal, minhas senhoras e dos senhores. Começo em primeiro lugar a manifestar em nome da Cozuebeira Portuguesa, o meu profundo agradecimento à Câmara Municipal de Setúbal, e à ajuda da Sra. José de São Sebastião, a disponibilidade e indecidível colaboração que perdura há longos anos em vários portugueses, e que também permitem que esta Cisela-Cerimónia aconteça neste lugar, simbólico do que representa o serviço prestado à comunidade. Bem-haja. Agradeço a todos que fizemos seguidos com a sua presença, confirmando o apreço e a consideração que manifesta-se a esta secular instituição. Senhora Presidente, assinado por doer na portuguesa, Excelência, ao Conselho de Amor da Presidência da Cisela-Cerimónia, por a sorte de centésimo e sétimo aniversário desta oração, gesto este traz um rei luxo e muito dignifica esta solidariedade. Carrega uma responsabilidade acrescida para todos aqueles que hoje em dia servem a esta instituição, no cumprimento dos valores e princípios estatutários estabelecidos por Portuguesa e na cena dos ilustres conselhadores de Setúbal, que em 21 de novembro de 1915 tiveram a coragem e ousadia de fundar a legação de Setúbal da Portuguesa de Tuguesa. Espentíssimo, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Setúbal, ao aceitar pertencer à mesa de presídio nesta cerimónia, presença que agradece e prestigio a esta celebração, e sendo a entidade mais importante do nosso Conselho, revela a prestição, a especialidade que demonstra para o papel de banho que as instituições de carinho social e imunitário desta cidade prestam a população. O nosso profundo agradecimento. Se hoje o que estamos, e comemorar este aniversário, se deve ao legado da chave por João Severo Barca da Silveira, o meu Presidente, a Leonardo da Atleta São Gomes, a Leonardo dos Santos Borges, a Humberto Américo Ferreira da Cunha e a Daíba Antílio Henriquez, e constituir a primeira direção, em tempos muito conturbados à data, em plena Guerra Mundial, e como um mundo interno de país, social e completamente no Estado. Segundo regras crónicas do jornal Cala Justiça, o prestígio e conhecimento de serviços que está de fecha de instituição de Mérita, pela gente de então, só se revelou quando o seu corpo de jovens maquês foram mobilizados para a Primeira Guerra da Flamengo, em março de 1916 e em 1918, com apoio e ajuda incansável, prestaram a ocupação de Setúbal durante uma das mais graves epidemias da história, a gripe pneumónica que se foi abrida à cerca de 700 estuvalenses. Só em 1918, a elevação conseguiu pela primeira vez uma sede, num espaço emblemático, arrendado à misericórdia de Setúbal, por oito escudos. O edifício onde ainda hoje é a sede da elevação local, com serviços e iniciativos, sala de direção e um dos postos de iniciativa de mais ou mais antigos da cidade. Estamos grátis à Santa Casa da Misericórdia que continua a ser ao longo destes anos o nosso prestigiado senhorio. Ao senhor vice-provedor, cuja presença nos enumerece, por ser dos nossos conhecimentos, bem-haja a Santa Casa da Misericórdia. Infelizmente, a história repete-se num momento de forte anomia e em tempos de mais um conflito bélico na Europa, aquilo que esteve na gênese da Fundação da Cusuméria Internacional mais justificou perpetuado pela intervenção e a educação de uma vida. A D. R. Munan terão, à data, o paradigma da assistência aos políticos de guerra, independentemente do lado a que pertenciam. São nesses valores que se fundamenta a missão da Cusuméria, que os princípios vacilares foram estabelecidos na 20ª Conferência Internacional de 1963 e, de uma forma sucinta, cito. Prestar assistência humanitária e social é, em especial, um dos mais vulneráveis por venirem o sofrimento e contribuindo para a defesa da vida, da saúde e da dignidade humana. A Cusuméria, para cumprir os seus objetivos, apoia-se ao voluntariado, acolhendo e encorajando o oficimento de pessoas de boa vontade e de reconhecidas lideradas morais para os seus fatos, direcção, formação, apoio sanitário, apoio geral e o corpo das unidades de emergência e muitas mais valências que se vão criando. A alegação de Setúbal com 7 anos na atividade ininterrupta é a digna representar os valores do Cusuméria, por exemplo, indicação de cusuméria que presta à população de Setúbal e região e que importa preservar e efetuar. Para os que hoje aqui estão presentes e desconhecidos da atividade por nós envolvida, importa dar a conhecer quem somos, o que fazemos e para onde queremos comunhar. Perpetualmente os valores que caracterizam esta instituição e o lugar deixado por a rir do Nando do que os nossos antecedores. Para isso, tem esta instituição solar como principal ativo do capital humano significado voluntariado e nos seus exploradores que marcam pela diferença e bem-estar e forma de estar e que também em combate em pilares estruturais e fundamentais que importa dar a conhecer. Na SET, para além da área administrativa, financeira e de apoio geral à aluguação, existe em 1918 um posto clínico que o que aumente presta apenas cuidados de enfermagem. No combate à pandemia com o dia 19, importa relevar a extraordinária resposta e capacidade assistencial diversificada que esta divulgação deu no âmbito de combate à pandemia com a vida 19. Mostrar um espírito dentro de ajuda, resiliência, camaradagem e entrega. Trabalho este entelegiado que envolvou a testagem com postos fixos e móveis de transporte do ente, a formação, a integração das linhas de emergência da proteção civil de setor e da sociedade social, a inserção das equipas de apoio aos mares e que se envolviam também para além da nossa região, em cooperação com o Serviço Nacional de Saúde, a Segurança Social, as suas armadas, as instituições hospitalares e foi a montagem pequeno no Hospital Soberdade e demais as entidades. Na área do apoio social, desenvolvemos desde 1998 uma operação estreita com o Centro Digital de Segurança Social com o serviço de apoio inicial que entrega alguns cuidados de saúde, higiene, prevenção, fornecimento de alimentação, limpeza e apoio para pequenas coisas como seja ir à farmácia e transporte para consultas. prestamos este apoio em média entre 35 a 40 famílios que vivem na Freguesia de São Sebastião, SAD, Gâmia Pontes e Alta Guerra. As instalações da SAD são cidadas do antigo Centro de Saúde do Bairro da Bela Vista e são pertenças da Junta de Freguesia de São Sebastião, que ao brilho do protocolo nos proporcionou estes espaços para desenvolver esta atividade, desenvolve um contexto de solidariedade melhorando o suprimento aos idosos e outros períodos. Somos parte ativa do programa do nosso bairro e da nossa cidade, que gama da Câmara Municipal de Estúbal, que tem como principal objetivo a integração e a valorização social dos direitos e um bairro com características e envolventes especiais. Somos padrinhos das escolas de piadinhos no âmbito do programa da Câmara Municipal de Estúbal. Somos parte ativa em parceria com a ACM de um contrato de causa de movimento social sobre a EGES de nacionalidade social com enfoque em dois EGES emprego, formação, qualificação e outro de intervenção familiar do programa mental preventiva da pobreza infantil. Desenvolvemos parceria com a FPE ao nível de programas de inserção na via laboral, como por exemplo o programa de maréias. Colaboramos com o que Cruzbeia nacional nas campanhas de analisão do bem e também a realizamos localmente para relação às famílias diferenciadas que nos procuram. Importa destacar que este Cruzbeia pede para dar. O que nós ao nível da proteção civil são os parceiros do Centro Municipal de Operações de Socorro desde 2014 com a excelência de cinco colaboradores da Cruzbeia 24 horas de dia 365 dias através do protocolo que está em fase da solidização. Na estrutura é o profissional de emergência local seguido pela Câmara Municipal ao meio de um contato de comunidade que fica à nossa atividade operacional e é onde está colocada a nossa frota de veículos de socorro de ambulâncias e transporte de alimentos para o gente. Realizamos transportes não emergentes de transportes escolares de alunos com necessidades educativas especiais serviço de moção de cadáveres e em 2020 fizemos transporte de emergência social e de violência doméstica. Nestas instalações são ministradas as ações de formação na área de transporte mais atribuída socorro mesmo DAE técnicos de ambulância de seguro e técnicos de transporte na ambulância. Somos parceiros do INEM através do imposto de emergência médica com empenhamento de ambulância e tripulações certificadas durante 24 horas e 365 dias antes. Prestamos apoio médico-sanitário em eventos culturais e outros em que sejam solicitados. também fazemos parte ativa das estruturas de emergência e proteção civil do país. A juventude fundamental para a nossa elegação é uma área de desenvolvimento nessa elegação que importa potenciar pois só assim se conseguirá aumentar os quadros nesta instituição promovendo os valores do voluntariado que são a sustentação principal nesta maneira e da instituição. A propósito uma doação de fundos para a atenção de uma mudança de acordo com a fonte oficial do nosso Conselho de Região à data de hoje existe um déficit de ambulâncias que comprometem seriamente a prestação de socorro pré-estralar com todas as suas consequências. Com base nesta infelizialidade e que forma a melhorar os constrangimentos porque temos recursos humanos capazes de saber que podemos ser uma parte da solução iniciamos no passado mês de setembro uma campanha de aderência de fundos para a compra e de ambulância na obra ainda da lei do cenário com enfoque nas diversas entidades do poder local em empresas e instituições particulares e cinco cidadãos e que felizmente poderes informar já atingimos um valor muito próximo à data de hoje de 50% da verba prevista. A todas as entidades presentes que deram o seu contributo ao nosso sentimento de atirão. Bem, o que queremos o que senhamos para onde poderemos caminhar. Como já referi, vivemos tempos difíceis em que a sustentabilidade económica financeira de uma instituição unitária como a nossa corre certas dificuldades pelo aumento brutal dos custos com os meios e produtos que sustentam a nossa atividade existencial. Por este motivo é fundamental incrementar parcerias com as instituições do terceiro setor deste conselho e região de forma a optimizar custos e patria e capacidades em conjugação com as medidas e orientações emanadas pelo poder local. Pela capacidade instalada de se conseguirmos mais apoio dos deputados de um tecido e de um terão temos potencial e competências para desenvolver mais intervenções no âmbito social como seja, por exemplo, a intervenção da violência doméstica do programa de jair de verão. Pela valência que possuímos na área da formação será um objetivo incrementar e apoiar a orientação estratégica da direção nacional ao nível do programa de formação de socorrido e dos estabelecimentos de ensino. Devemos incrementar a capacidade de instrução do posto clínico assim que as dificuldades de acessibilidade estejam minimizadas. Face à discussão das instalações que possuímos na área operacional de social pelos constrangimentos existentes que impedem a exploração livre para otiminação dos membros é imprescindível que consigamos descentralizar no seu edifício esses serviços conseguir uma redução dos custos e dos meios de saio da atividade envolvida. Para este visite necessitamos do apoio incondicional do poder local e da sensibilidade e da educação das forças políticas do Conselho para que possamos atingir a excelência da nossa prestação à comunidade. É fundamental conseguir engariar mais sócios propondo para isso vantagens para os membros e publicitando aquilo que fazemos e como desenvolver a nossa capacidade. Estamos convidados que ações puderam tornar reais. Tínhamos esperança. A todas as instituições e empresas e demais entidades convidadas agradecemos sempre a vossa convenção. Estamos certos que aqueles podem fazer a diferença pela importância do poder e recursos que possuem para ação já presta de distribuição com a sensibilidade acrescida. Podemos fazer a diferenciação com a atribuição de recursos e meios que possibilitem incrementar a atividade envolvida por prol da população deste Conselho da Região. Estamos cientes que a cooperação entre ajuda e complementaridade que poderá existir entre todas as instituições envolvidas seja o objetivo atingir por todos de emergência social onde todos somos necessários. Importa o nome da Comissão Administrativa atualmente presídio e recentemente nomeada quando jogada pelo Dr. Carlos Cardoso e pelo Engenheiro de Filipe Potas informar que é crucial o analisar a gestão corrente e fazer cumprir os estatutos dentro dos processos de eleição das gerações de desrespeito. e que por motivos decorrentes do passado recente no âmbito da pós-pandemia impossibilitaram a avaliação atempada da sustentabilidade financeira da alugação preocupação imprescindível para quem tem que gerir e profissinar a sobrevivência desta instituição num período muito difícil e infelizmente atravessamos pelas razões que todos precisam. Só com esses dados permitirá propor um plano de ação em concertação com as orientações estratégicas humanadas pela direcção nacional e apresentar a Assembleia Geral da União Internacional de forma a possibilitar o escrutínio de acordo com os processos eleitorais previstos nos estatutos da Corbeira Portuguesa. A atual Comissão Administrativa em Funções não poderá deixar de ser tudo disposto a indicação existida nos últimos anos pelas anteriores direções eleitas. Presidível durante 20 anos primeiramente pelo Sr. Coronel da União Internacional e durante oito anos pelo Sr. Doutor Eduardo Machado para além da Comissão Administrativa que nos anço a dele pela gestão desenvolvida permitida levar a imagem o padrão e o reconhecimento da atividade existencial desta divulgação e assim possibilitar com serenidade e tranquilidade a passagem de estúmulo com objetivos e um rumo bem definido que queremos preservar se possível a utilizar. Relativamente aos Presidentes de leitos supervencionados pela diversão entrega de profissionalismo e indicação dada a esta delegação com a prejudicação dos princípios do voluntariado achamos por bem realizar uma homenagem com a anuência do Sr. Coronel Limpino que acedeu o Estado Presidente e a título póstumo também com a concordância da família do Sr. Doutor Eduardo Machado e por motivos posteriormente permitidos não se veio a concretizar. Estamos certos que as homenagens são devidas e sentidas por todos aqueles que fazem parte desta instituição e da população de Setúbal. Aos órgãos de comunicação social presentes agradecemos a disponibilidade que sempre têm tido na projeção das atividades que se envolviam. Foi com alegria que recebemos hoje na mão da nossa Presidente Nacional as considerações atribuídas pela anterior função administrativa aos membros associados ativos e outras entidades pelo trabalho inextendível e excelente contributo dado em prol da nossa missão e com especial significado durante a pandemia que nos avessou. A entrega das 21 com declarações não será possível fazê-lo hoje uma vez que todo o programa já tinha sido definido anteriormente mas informo que serão imposto um próximo compromisso de honra que será agendado logo possível com a dignidade que se exige e que todos os condecorados merecem. Não poderia deixar de agir aos colaboradores e voluntários desta secular e importante instituição que é claro que os recursos de materiais disponíveis não são um fator exmolvante mas o mais importante pode e faz a diferença e que é algo desta instituição da Cruz do Melho são as pessoas. Toda esta prestação só é possível com a excelência dos nossos recursos humanos que sendo profissionais voluntários dão o seu melhor em prova da sociedade. Contamos convosco sem exceção repito sem exceções. Portanto isso na Sra. Presidente da Cruz do Melho pelo que expressarem que fazemos posso garantir que esta oração está presente e disponível para seguir as organizações estimanadas pela reação nacional e cumprimento dos valores e princípios da Cruz do Melho Internacional pode contar connosco mas também necessitamos do apoio da direção nacional em seus serviços porque se todos tivermos orgulho no trabalho realizado se trabalharmos com uma verdadeira equipa em cooperação e entre ajuda então apesar das dificuldades e dos constantes e ponderados e incontroláveis que surgirão estamos certos que cumprindemos a missão e que conseguimos levar a Nauro um porto perpetuando o legado que nos deixaram por muitos e muitos anos disse vai usar da palavra o Santíssimo Presidente da Câmara Municipal de Setúbal Sr. Dr. André Palmeiro Martins do Núcleo da Cruz Vermelha de Setúbal Srs. e Srs. Vereadores Srs. e Srs. Presidentes das Juntas da Canegosia Srs. e Srs. entidades civis e Militares aqui presentes Srs. colaboradores da Cruz Vermelha muito boa tarde a todos e a todas é um prazer estar hoje aqui em representação da Câmara Municipal de Setúbal nesta iniciativa da passagem do centésimo setembro aniversário da Delegação Local de Setúbal da Cruz Vermelha a primeira e mais importante palavra que tenho de vos dizer é obrigado muito obrigado este é o agradecimento devido a quem há mais de cem anos orientado por elevados e novos ideais se dedica a ajudar os outros estejam onde estiveram estejam de que lados estiverem a bandeira da Cruz Vermelha é onde quer que esteja hasteada sinal de auxílio e de paz é sinal de esperança sinal de que o que unicamente importa é a vida é ajudar os outros por isso é mais do que devido o nosso agradecimento à Cruz Vermelha e a todos os homens em guerras que em tempo de paz ou de guerra em tempos de bonança ou tempestade são sempre os que estão na linha da frente a ajudar o mais preciso na Câmara Municipal valorizamos intensamente o que nos dá a Cruz Vermelha Portuguesa e em especial esta delegação de Setúbal Sabemos que convosco estaremos em boas mãos nos momentos mais complicados sabemos que podemos estar mais tranquilos nas nossas casas por isso vos agradecemos um agradecimento que devemos também pelo trabalho social que esta instituição desenvolve junto dos mais necessitados pelas atividades que mantém em áreas como a emergência social crianças e séniores migrações igualdade de género ou prevenção da violência sabemos que podemos contar com todos os homens e mulheres que fazem da Cruz Vermelha a sua bandeira saibam também que podem sempre contar connosco vamos aliás muito em breve atualizar financeiramente para 122.400 euros anuais o protocolo de colaboração que nos une e que garante a colaboração da Cruz Vermelha no nosso Centro Municipal de Operações de Socorro por via deste protocolo e da cooperação que garante a Cruz Vermelha presta valioso serviço ao nosso dispositivo municipal de proteção civil e bombeiros garantindo a prestação do socorro com a máxima qualidade na nossa cidade e no nosso Conselho acreditamos que desta forma estamos perfeitamente alinhados com os princípios que orientam esta instituição e que estiveram igualmente na base do pensamento de Henri Dunant quando em 1863 fundou o Comitê Internacional da Cruz Vermelha refiro-me aos princípios fundamentais da humanidade da imparcialidade da neutralidade da independência do voluntariado da unidade e da universalidade termino como comecei muito obrigado Setúbal agradece à sua delegação da Cruz Vermelha o desejo de que possamos continuar a contar por muitos anos o trabalho abenegado destes homens e mulheres muitos parabéns à delegação local de Setúbal da Cruz Vermelha por mais este aniversário muito obrigado Aplausos 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 Vai usar-te a palavra a Santíssima Presidente da Cruz Vermelha da Portuguesa Sra. Maranhenses Muito obrigado a todos Queria em primeiro lugar cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara e agradecer muito não só a sua presença aqui mas também as suas palavras e tudo aquilo que demonstrou e foi demonstrado por a gente bem sabe que há pouco o Sr. Presidente da Câmara como também o futuro da forma como está a entrar no futuro na colaboração e na estreita também das relações que a Cruz Vermelha é português e portanto eu implemento as questões saltadas e se me permitem desta forma genética aqui presentes às autoridades de serviço militares uma palavra também especial para eu sei que estão presentes que não conheço quer os bombeiros quer a presidência a ordem do seu vice-presidente o que significa e algumas outras representantes de outras instituições do Conselho o que representa para nós para mim enquanto responsável nacional do trabalho feito em rede e da reforça daquilo que é a essência do trabalho nesta área não só social mas da emergência e portanto isso é um bom sinal um sinal de que no mesmo local conseguindo trabalhar em parceria reforçamos muito aquilo que é possível de ser feito e obviamente estão incluindo aqui que há algumas IPS o Instituto Político de Estúdio de Estúdio e do Centro Distrital de Segurança Social que é de facto um dos grandes parceiros ou melhor a Cruz Vermelha é um tanto parceiro do Instituto que somos daquele que nós sabemos a nível nacional a Cruz Vermelha portuguesa é o maior fornecedor se podemos dizer assim de serviços o que denota não só a importância como a capitalidade que esta instituição grande tem em todo o país depois uma palavra obviamente quem hoje completa 107 anos que é a delegação de Setúbal da pessoa do seu presidente o comandante e o executor do campo de Jerez porque é colega e nós às vezes nos esquecemos muitas vezes das patentes militares mas obviamente e de quem eu conheci em trabalho no seu campo militar e portanto agradecer a ele toda a direção e a comissão administrativa o trabalho que tenho a fazer e também a todo este corpo eu não sei como é que vos é de chamar escorristas voluntários colaboradores da Cruz Vermelha que são portanto responsáveis por se dirigirem e são advertentes mais visíveis porque são aqueles que anam com o FAB que transportam delentes transportam pessoas que vão sempre que é necessário socorrer a todas as outras doações da Cruz Vermelha que estão aqui presentes ao coordenador regional de Lisboa e uma palavra obviamente os últimos são os primeiros que é a doutora Madalda Filipe que é em termos formais a presidente da Assembleia Geral da Cruz Vermelha até agora é o bem-presidente de uma delegação da Cruz Vermelha e é a minha companheira de viagens por todo este país em termos daquilo que são o conhecimento das dogações que existem e obviamente não podia esquecer do lugar da regional aqui presente e o responsável da nacional na área da emergência e obrigada por ter vindo porque sei que fez uma viagem um bocadinho mais na hora do que a nossa informação quase troçar a ponte com isto dizer que é um gosto e um prazer muito grande para quem chegou há um ano à Cruz Vermelha portuguesa poder estar aqui celebrar os 107 anos da Cruz Vermelha de Setúbal e eu há pouco eu como tenho muitos anos de profissão de várias coisas há sempre uma história que eu conto e eu costumo dizer que eu votarei feira no hospital de Setúbal nos tempos e muitos anos portanto tenho alguma ligação ao Setúbal por isso fica marcado e fiz um serviço médico à periferia em Alcança de Sá e portanto tudo isto tem a ver com alguma relação com o distrito e depois fui trabalhar durante muitos anos como toda a gente sabe para a Amada e já havia aqui alguns problemas entre o hospital de Amada e o hospital de Setúbal mas enfim essa alma mas com uma boa relação obviamente mas passado disto e dizendo porque sou um profissional de saúde ao longo destes anos mas agora abracei esta casa que não é uma casa de saúde neste momento portanto há todo um histórico da Cruz Vermelha nacional e internacional porque nós pertencemos como sabem ao movimento internacional da Cruz Vermelha que é o maior não é só o maior movimento de instituição humanitária ao qual que nós temos vindo neste último ano a reforçar um bocadinho as nossas relações quer com o Comitê Internacional da Cruz Vermelha quer com a Federação porque somos uma única Cruz Vermelha e em cada país há só uma única Cruz Vermelha mas se nós nos juntarmos e fizermos uma maior toda ação com a Federação da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelha não posso esquecer da importância que isto tem desta designação e podemos trabalhar melhor mais fortes e também ter aqui recursos que é algo que nos preocupa a todos mas gostava de se orientar e tem a ver com nestes tempos mais atuais que são sempre importantes em todas as épocas ao longo da existência da Cruz Humana mas quando falou 100% da Câmara e dos sete princípios fundamentais que os citou todos no fundo são estes sete princípios que definem a ética do nosso convivimento a importância que tem da imparcialidade e da neutralidade para além do voluntariado mas eu pego nestas duas questões porque hoje são muito importantes quando nós temos que cada um de nós ter as suas opções pessoais mas enquanto menos na Cruz Vermelha deixamos de ter opções pessoais opções religiosas opções políticas porque somos aquilo que é tratamos de todos e cuidamos de todos que precisam da mesma forma independentemente das confissões religiosas políticas ou outras e essa é de facto a grande diferença ou do lado do conflito como sabem e essa é a grande diferença e a marca da Cruz Humana e portanto isto é algo muito importante e dizer aqui esta intervenção dizer que a nossa intervenção para muitas das pessoas que estão aqui é muito vasta para além da número de instituições ao longo do país onde estamos são os tais 159 delegações e o todo o trabalho que é feito é um trabalho muito extenso e muito diversificado desde a área que é mais visível que é a que está aqui da área da emergência ou do socorro ou da mas de toda a área social em que fazemos desde o apoio às crianças e aos mais velhos para estar no fundo todo o ciclo da vida e isso tem a ver fundamentalmente porque abrangemos aqueles que são as populações mais vulneráveis temos que estar sempre alerta para qualquer situação de emergência e aí a boa situação que o senhor presidente acabou me falou no acordo com a divulgação de Setúbal termos a capacidade de uma reserva estratégica daquilo que é a nossa capacidade de intervenção sempre que é necessário e um dos exemplos últimos que foi o mais recente para além da pandemia que felizmente quase que nós já nos esquecemos ou que gostaríamos muito de esquecer o que significa mas que não é fácil e que dizer só que estamos sempre nas alturas que são importantes e que é nomeadamente que foi este ano também muito fustigado que foram os fogos e nós não estamos nos fogos para pagar fogos porque isso são lá os bombeiros mas nós estamos nos fogos e estivemos lá há muito tempo porque é necessário apoiar as populações e apoiar quem está também no combate ao fogo e poder-nos dar aquilo que é necessário portanto estamos lá e aí fomos voluntários e isto tem a dizer como outra coisa a Cruz Vermelha Nacional não tem subsídios nem subvenções do Estado vive dos contratações que é uma pequena subvenção é mentira se me disseram então é uma pequenina mas não dá para isso e portanto a Cruz Vermelha precisa de reforçar a sua atividade se continuar a afirmar como importante de reforçar algumas necessidades de acentuar os protocolos mesmo a nível central com o governo para além das parcerias que vamos estabelecendo com as autarquias para poder responder aquilo que é nossa missão e do qual o poder político conta connosco porque sempre que existem crises como situações de emergência como refugiados como algumas situações dominantes nós estamos lá e dizemos presentes e portanto significa que temos de estar sempre preparados por isso referi também uma outra preocupação grande e que tem a ver com as nossas populações e que é um problema sério e que tem vindo a alimentar e portanto eu não posso deixar de falar que é a nossa intervenção quer nos refugiados e que temos tido uma grande intervenção a quase toda muito ao longo deste país de formas diferentes mas em quase todas as gerações têm que ir de apoio apoio quer nas necessidades básicas que querem apoio de ajuda à integração e isso mantém-se quer um ou outro grupo que são o problema das vítimas de violência doméstica este é um problema muito sério que tem vindo aumentado que está a crescer de acordo exponencialmente e que muitas das gerações ao longo do país têm algum trabalho e nós fazemos o trabalho em todo o circuito na prevenção e a juventude por Jumeir tem um programa na área da prevenção da doença do namoro com um jogo digital eu não sei se estão aqui jovens e que isso é importante na área da intervenção de intervenção de jovem para jovem que é no atendimento às vítimas no atendimento em nível das gerações no transporte no atendimento de emergência nas casas de abrigo e no atendimento da linha telefónica existe para esse filho portanto toda esta atividade significa que criamos uma capacidade de resposta portanto esta é a família que os vem com este alargamento de todas as ações porque não vou especificar todos os argumentos que conhecem e portanto que ao longo aqui de 17 anos a nível nacional são 158 ou 159 é público não é 165 bom já não sei os números não são provavelmente é para ter sido uma boa aula na matemática mas às vezes os números são muito bastante baixos porque são muitos anos e que comem muito numa fauna sempre presente e por isso contamos muito com todos os que estão aqui nesta sala e os que não vieram quer de Setúbal quer ao longo do país e com os nossos parceiros que nos ajudam a construir a ser mais humanos a ter uma resposta mais próxima que quem necessita e portanto um agradecimento a Setúbal pelo reconhecimento tem feito mas obviamente também pela possibilidade que nos dá de também aqui podermos trabalhar em prol de uma manidade que nós gostaríamos que fosse mais justa mais solidária e mais próxima de cada um portanto muito obrigada e parabéns a todos a todos a todos vai dar-se início uma homenagem ao antigo Presidente da Direção da Cruz Vermelha Portuguesa da Delegação de Setúbal estandíssimo Sr. Coronel Iberio Pontes Miglina que exerceu o cargo no período de 1999 a 2011 em nome do Presidente da Comissão Administrativa Comandante Paulo Campos Reis convida-se a Sra. Dr. Zélia Moreira Diretora Técnica do Serviço de Apoio Proiciliário da Cruz Vermelha Portuguesa da Delegação de Setúbal e a Junta da atual Direção para proferir algumas palavras respeitantes ao homenageado em nome do Presidente da Comissão Administrativa Comandante Paulo Campos Reis convida-se também a Sra. Santíssima Presidente da Cruz Vermelha Portuguesa Sra. Dr. Ana Jorge para entregar uma lembrança em reconhecimento dos serviços prestados a esta Delegação solicitamos ao Sr. Coronel Oliveira Pontes Miglina para subir ao palco Obrigado. 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 Posso? Entrei nesta casa na Cruz Vermelha de Setúbal no século passado em 1999 Nestes anos assisti a muitas chegadas e demasiadas partidas Mais do que colegas fiz amigos partilhei histórias ri e discuti muito Enfim fiz esta também a minha casa a minha outra família Quando entrei Sr. Coronel Pontes Miglina já caixava Era o Presidente da Delegação desde 1991 ficando até 2011 e mantém-se como delegado regional mais uns anos Quando entrei pouco sabia sobre a Cruz Vermelha a única referência que tinha as ambulâncias Foi principalmente com o Sr. Coronel e também com o seu vice o Sr. Joutinho Costa que entrei no espírito da Cruz Vermelha Com eles aprendi muito e grande parte do que agora sou nesta casa do que me construí enquanto profissional a eles o dedo Foram minha base sem descrimor dos que os sucederam e claro todos os meus colegas O Sr. Coronel se unificou todos os princípios fundamentais da Cruz Vermelha Humanidade imparcialidade neutralidade independência voluntariado unidade universalidade das pessoas mais íntegras conhecido rigoroso humano correto justo exigente bondoso dedicado à casa às causas às pessoas as dentro e este claro Foi com a direção do Sr. Coronel que se iniciou na delegação o serviço de apoio domiciliário e que hoje se mantém Foi com a direção do Sr. Coronel que integrámos o programa comunitário de apoio alimentar diferenciados em que durante anos apoiámos mensalmente famílias algo que mantemos embora de outros moldes e o apoio ser substancialmente mais produzido Foi com a direção do Sr. Coronel que integrámos o plano nacional de formação da Cruz Vermelha formação financiada pelo Fundo Social Europeu onde formámos centenas de pessoas destas mantém-nos ainda hoje alguns senhores no nosso serviço de apoio domiciliário Foi com a direção do Sr. Coronel que de 2008 a 2014 a doação em seriedade de nível nacional constituiu a equipa distrital de emergência social O maior desafio o maior receio a melhor experiência profissional que tive e a qual o Sr. Coronel sempre transmitiu a confiança e segurança para continuar Foi com a direção do Sr. Coronel que constituímos na divulgação o posto de reserva do INEM Foi com a direção do Sr. Coronel que procurámos encontrámos e com a colaboração de muitos parceiros melhorámos as instalações seguidas pela Câmara Municipal de Setúbal onde ainda hoje se localiza a estrutura operacional de emergência O Sr. Coronel tem muitos sonhos grandes projetos para esta casa mas infelizmente a sua concretização não depende só das contades individuais e não o que ficou por fazer tanto mais haveria para dizer Sr. Coronel mas da minha parte e em nome da nossa cruz da nossa divulgação apenas obrigada obrigada pelo seu Espírito de Comissão pela sua dedicação mais de 25 anos à cruz às pessoas às causas com as minhas palavras espero que tenha sentido a admiração que sinta por si o orgulho por ter feito parte de sua equipa e espero agora com esta direcção continuar a fazer paz parte com o mesmo querer e vontade que aprendi consigo Obrigada 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 Eu começo pois pedi desculpa porque a doutora Zélia é uma exagerada a grande estima fomos do mesmo tempo voluntários da cruz vermelha mas o exagero dela a gente desculpa Sra. Presidente Nacional da cruz vermelha do Presidente da Câmara Municipal de Sula meus senhores e meus senhores Excelências ao longo da minha carreira militar sempre constatei que situações religiosas e com decorações não se perdem nem tampouco vão ser algo de agradecimentos sendo este caso reportado há um tempo passado e de quase 30 anos de intensa atividade o serviço desta prestigiada instituição que de forma trinóvel se sou a V. Exª apresenta o mais sentido de respeito e gratidão por este momento que alguma forma me faz sentir um pouco reconfortado do mal causado atitudes e ações de pessoas pouco que eu digo aqui espiritualosas nos mantém que Deus nos perdure ao Sr. Presidente da Delegação Sr. Comandante Capreis com o meu reconhecimento pelo modo afável como me convidou apresenta-lhe as minhas felicitações por este dia de festa para a nossa Delegação fazendo votos para que a mesma siga no rumo exato no cumprimento dos grandes desafios atribui-vos a tão digna e nova instituição permitam V. Exª Sra. Presidente Nacional uma palavra aos voluntários e funcionários da Delegação que jamais serão derrotados pelas batalhas de Alcácea que vive a vida Romero que a sua voz a resposta de desenho que consta na partitura de Garete não será a vossa de cabeça bem erguida ou as oxe tanto o futuro de frente afirma somos voluntários da Cruz Vermelha e que para todos fica a certeza que vale a pena orgulhosamente servir tão prestigiada distinta e muito nobre instituição de bem fazer muito obrigado aplausos Obrigada. 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 António Camacho da Silva, voluntário da Cruz Vermelha da Igreja, desde 1989, hoje com 78 anos, no meio das dificuldades que irá atrás, continua a dar o seu tempo sempre que pode, colaborar e representar a dogação de Setúbal da Cruz Vermelha. Obrigado, agradecido com as notárias da cidade de Graucoves e Prata e com um agradecimento da Cruz Vermelha Espanhola, datada de 1990, por apoios prestados. Simbolicamente, apresentemos hoje o nosso turista António Camacho da Silva, com uma bandeira da Cruz Vermelha portuguesa. Pelo simbolismo que representa a bandeira da Cruz Vermelha, o Presidente da Comissão Administrativa, o Comandante Paulo Campos Reis, o Coordenador Local de Emergência, o Professor Dr. Daniel Fernandes, ofereceram então em nome da Delegação de Setúbal uma bandeira da Cruz Vermelha portuguesa, conforme me vontade expressa ao longo tempo do distinto voluntário. As condecorações da Cruz Vermelha portuguesa destinam-se a galagular os serviços que lhe sejam prestados ou por seu intermédio à humanidade, podendo ser conferidas a pessoas singulares ou coletivas, nacionais ou estrangeiras. A medalha da Cruz Vermelha de Venerência é atribuída às pessoas singulares ou coletivas que, pelo apoio e serviços relevantes à instituição, mereçam ser consideradas beneméticas. Pelo extraordinário apoio que têm dado a Delegação de Setúbal da Cruz Vermelha portuguesa ao longo dos últimos anos, e em especial no período pandémico, vão ser agraciados com esta condecoração à Câmara Municipal de Setúbal, e convidamos a Santíssima Presidente da Cruz Vermelha portuguesa, a Sra. Dr. Ana Jorge, para a entrega desta condecoração ao Santíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Setúbal, Dr. André Valente Martins. Obrigada. Obrigada. Também agraciada com esta condecoração à Junta de Freguesia de São Sebastião, convidamos a Santíssima Presidente da Assembleia Geral da Cruz Vermelha portuguesa, Sra. Dr. Emanuela de Filminho, para a entrega desta condecoração. E solicitamos ao Sr. Dr. Nuno Costa, Presidente da Junta de Freguesia de São Sebastião, para subir ao palco. Obrigado. Ainda agradecida com esta contemoração a União dos Preguesias de Setúbal, convida-se o vogal tesoureiro da atual Comissão Administrativa da Delegação de Setúbal da Cruz Romana Portuguesa, o Sr. Doutor Carlos Cardoso, para a entrega desta contemoração. Felicita-se ao Sr. Professor Rortanas, Presidente da União dos Preguesias de Setúbal para a Supiração. Obrigado. 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 A medalha da Cruz Vermelha do Louvor da Cruz Vermelha Portuguesa é concedida de direito às pessoas singulares ou coletivas que sejam louvadas pelo Presidente Nacional, pela Direção Nacional ou por aprovação de proposta fundamentada, entre outros, das direções das Delegações. Esta condecoração foi atribuída à ex-presidente da Comissão Administrativa da Delegação Local de Setúbal, Sra. Doutora Isabel Maria Santana Machado, por proposta da Delegada Regional da Cruz Vermelha Portuguesa do Distrito de Setúbal, Sra. Doutora Maria de Deus Paulo Cruz. Vai ser lido o louvor que justificou a atribuição desta condecoração. Pelo trabalho desenvolvido na reorganização da Delegação de Setúbal da Cruz Vermelha Portuguesa, bem como a capacidade de dirigir e motivar a sua equipa para responder de forma pronta e eficaz à situação pandémica que atravessou, desempenho que é de reconhecimento público. Convida-se a Delegada Regional da Cruz Vermelha Portuguesa do Distrito de Setúbal, Sra. Doutora Maria de Deus Paulo Cruz, para a entrega desta condecoração. Solicita-se à Sra. Doutora Isabel Maria Santana Machado para subir ao palco, por favor. Obrigada. 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 Em nome do Presidente da Comissão Administrativa da Delegação de Setúbal da Cruz Vermelha Portuguesa, Comandante Paulo Campos Reis, e com a devida autorização da entidade que preside, declara-se encerrada a cerimónia da comemoração do centésimo sétimo aniversário da Cruz Vermelha Portuguesa de Setúbal. Convidam-se todos os presentes para um estatelo de honra e abertura do bolo de aniversário, que decorrerá aqui na sala contígua, a este auditório. É realizado, pró-bono, pelos alunos do curso profissional de gestaldação, mesa e bar, da Escola Secundária Dom Manuel Martins, a quem mais uma vez agradecemos a pronta disponibilidade e colaboração prestada. Às excelentíssima diretora, por Mência Funenga, e Sra. Professora Graça Sertório, da Escola Dom Manuel Martins e alunos, expressamos a nossa sentida gratidão. Bem-ajam a todos. Aplausos Aplausos Aplausos